É na pegada do A.G. e Lucas Mourinho Se você quer recaída, parabéns, você vai ter Mas eu não te prometo nada além da noite de trazer Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais Mas espero que essas situações não virem normais E eu te busco a meia-noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, e vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira a minha paz E tu senta demais, vai Faz de um jeito que só você faz E eu te busco a meia-noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, e vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira a minha paz E tu senta demais, vai Faz de um jeito que só você faz Tira a minha paz E tu senta demais, vai Faz de um jeito que só você faz É na pegada do AG E Lucas Muniz